Olha só, tá ouvindo esse barulho? Então, tô chegando aqui na Fábrica 2 pra bater um papo com o Rodrigo Mênes, que faz parte da Comissão Artística da Barroca Zona Sul. Então, bora lá? Axé, Tereza, Divina Alteza, meu tambor foi te chamar. Sua luz nessa avenida, incorpora chama e habla. Gente, eu tô aqui com o Rodrigo Mênes, que é um dos componentes da Comissão Artística da Barroca Zona Sul. Tereza de Benguela, eu vim pra cá com uma dúvida que você acabou me explicando, que eu vou tirar ela agora no ar. Pela logo, a logo eu achei ela um pouco sombria, e aí você me contou que tem relação também com uma parte do medo, né? Por que? Essa relação tá onde? Benguela, né, que foi o lugar de onde surgiu Tereza, era considerado por muitos, por muitos que eu digo, europeus, os povos que iam na África atrás de escravos, pra trazer esses escravos, pra buscar ouro, pra desbravar terras, enfim, que é a continuação do nosso enredo. E todos consideravam Benguela uma terra sombria, uma terra triste, porque era uma terra de muitos escravos, onde os europeus chegavam e, tipo, escravizavam os habitantes de forma muito violenta, muitos morriam. Quem vivia naquela região vivia triste, porque sabia que, mal ou bem, uma hora ou outra, seria escravizado, ou teve sua família, ou seus conhecidos escravizados. Então, é uma região considerada muito sombria, muito escura, muito triste, por isso que o logo, e até um pouco do começo do nosso desfile, é um pouco mais pesado em termos de visual, né? O enredo, ele vai ter ali no final uma pegada mais crítica. Sim, ele é crítico, mas a gente não entra no lado de política, a gente entra no lado mais de exaltar e valorizar a figura da mulher, principalmente a mulher negra, porque o dia 25 de julho é considerado o Dia Internacional da Mulher Negra por causa de Teresa de Benguela. Então, a gente entra num lado mais de exaltação e homenagem a grandes mulheres negras importantes para a história do mundo e do Brasil que não são tão reconhecidas por todos nós hoje em dia, porque imprensa, livros de história, enfim, nada disso valoriza e mostra essas figuras, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo e vamos ver se você vai me contar, porque tem gente que não me conta. Quando você estava lá sentado, na comissão que vocês estavam desenhando, debatendo, eu quero que você me fala de tudo. Qual que foi o carro ou a fantasia que você desenhou e você falou, esse aqui, esse... Não, eu posso até falar o que é, mas não posso entrar em detalhe. A minha maior expectativa, eu acho que a maior surpresa é um dos vários pontos fortes, que o Barroca tem muito ponto forte fora do visual também, é legal exaltar isso. É uma comunidade que desfila muito bem, a escola tem uma bateria muito boa, eu venho com sambas que casaram com a escola e com sambas que são elogiados, ano passado teve o melhor samba do grupo de acesso, ano também o samba é muito bom. Então, mas dentro da proposta visual, do projeto visual, eu aposto muito, eu acho que o grande momento vai ser a comissão de frente. E que ele não vai contar, porque ele já me falou e também não quis me contar. A gente está preparando uma coisa muito diferente do que o Carval de São Paulo está acostumado em termos de coreografia e em termos de elementos alegóricos. Eu acho que eles não possam falar mais do que isso, não. Rodrigo, obrigado. Obrigado a vocês, quando quiser, o barracão está aberto. Pode ser. Galera, a dica de hoje, então, para terminar mais esse vídeo, é a que é útil. Você pode comprar a sua passagem pela internet, retirar nessas maquininhas, que você evita fila. Então é isso, a gente já sabe, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, me segue e até o próximo vídeo. A coragem vem na alma, de quem ergueu o parlamento, do castigo na senzala, a miséria da favela...